Oi gente linda! Me conta como foi de feriado, tá tudo bem com você? Espero que sim, na próxima hora te espero aqui comigo, curtindo o nosso programa Espaço Feminino e um dos nossos assuntos de hoje é a estética de resultado. Sabe aquele tratamento que vai te dar de fato uma diferença lá na balança em uma única sessão? É isso que a gente vai falar hoje, um tratamento que vai desintoxicar o organismo, vai eliminar a sua retenção hídrica e aí é um incentivo a mais, é aquele pontapé pra você engrenar nos bons hábitos e também mudar. É pra isso que a gente vai falar desse assunto aqui hoje no nosso programa Espaço Feminino. E Natal chegando. Então a gente já começa a enfeitar a casa, pensa no que vai colocar e hoje a gente tem uma sugestão também, a gente vai te ensinar a fazer um colar de mesa pra você deixar a sua casa, o seu local de trabalho mais bonito, mais aconchegante, como a gente espera e gosta nesta época do ano. Quer aprender? Então fiquem ligadinhos, ligadinhas aqui comigo porque parece que é fácil, será? Ah, daqui a pouco a gente vai aprender e ver também essa pegada que é uma nova tendência, é algo mais pra você ter também aí na decoração natalina. Participa comigo, tem presente te esperando, mas é daquele jeito, vai ter que adivinhar a nossa charadinha. Aí nós temos dois presentes, dose dupla hoje aqui no nosso programa Espaço Feminino. Tem tanto a cesta com o patos quanto também presente da água de cheiro. Vem comigo aqui, Ézio. Tem presente da água de cheiro, ó. Tem esse kit, esse perfume aqui que é o Atractive, é perfeito. Perfeito. Sabe aquele presentão de natal? É o que a gente vai ter aqui pra você, viu? Da água de cheiro. Outro presentão é pra você caprichar aí no café da tarde, no café da manhã, com uma cesta de delícias da Copatos. E aí, então, as duas primeiras pessoas que acertarem a nossa charadinha, a primeira vai levar o kit do Atractive, da água de cheiro Patos de Minas, e a segunda pessoa vai levar, então, essa cesta recheada de produtos da Copatos. Primeira dica? Sim, temos quatro dicas ao todo, mas quando chega na quarta já tá fácil. A primeira é aquele negócio, pode ser tudo. Não dá assim. Mas vou contar. Tem gente que acerta com essa primeira aí, ó. Eu falo, nossa, a pessoa é boa de palpite. Olha a dica 1. Usamos com muita frequência. O que pode ser? Usamos com muita frequência. Hã? Diz o Gustavo, mostra aqui, Gustavo. É um pente, pode ser. É, você com muita frequência, você falaria, após, que é boné. Você usa pente, Gustavo? Por quê? Ultimamente não. Tá vendo? No caso dele, seria o boné. A gente era só pra trás. Só pra trás. Era de, é, passava gel. O que aconteceu? Cansou? Como é que é? Chama aquilo que as pessoas fazem pra deixar o cabelo voltar à característica natural? Não. Tem um nome, assim, que as pessoas, é... Por exemplo, tem um cabelo, tinha um cabelo cacheado, aí quer voltar... Eu colocava muito produto pra deixar ele lisinho, aí depois elas fazem um reverso. Eu esqueci, mas tem uma técnica. É isso que você tá fazendo? Pra deixar o cabelo como ele era? Porque você fazia progressiva também. Já fez? Ó, ele fazia progressiva. Ele pintava o cabelo de loiro, tipo loiro patinado. Depois ele começou a puxar a luz, porque a mãe dele é cabeleireira e tal. Aí, deixa eu ver, tá pintando? Deixa eu ver. Cabelo branco tem? Agora que precisa de pintar, não pinta mais. Tá bom, né? Tá bom. Então diz o Gustavo que é um pente. Não sei, pode ser. Usamos com frequência. O que você tá falando aí, Ézio? Mostra lá o Ézio. Agora, mostra o Ézio. Cai da carinha pra cá, senão a gente vai ver só a câmera, Ézio. Deixa eu ver. Qual que é o palpite, Ézio? O que você usa com frequência? O que você usa todo dia lá na sua casa, por exemplo? Performing. Será que pode ser um performing? Um performing. Pode ser. Eu, por exemplo, uso com muita frequência o perfume. Mas? Qual que é o seu palpite? O que é que você usa com muita frequência? Arrisca lá. Quem sabe você vai ser a primeira pessoa que vai acertar. Até a segunda tá valendo. Manda pro nosso WhatsApp. Aí você pega a sua autorização ou o seu presente aqui na NTV conosco, tá bom? Por falar em água de cheiro, quero contar mais da água de cheiro em Patos de Minas. Pra você que não sabe dessa novidade. Pra você que sabe que a água de cheiro está de volta à cidade. Olha só. O que a gente tem da água de cheiro aqui no programa hoje pra mostrar pra você. É só um pouquinho. Porque lá na loja tem muito mais produtos. Tem maquiagem. Tem até produtos importados. Tem um bocado de coisa que a gente ama. E a água de cheiro que volta pra Patos de Minas, ela preserva muito da sua identidade. Sabe aqueles perfumes, assim, sucesso? Aqueles perfumes marcantes que a gente não esquece, que a gente ama o cheirinho? Eles permanecem na linha de produtos da água de cheiro. Como, por exemplo, a gente tem o Absinto. A gente tem o Attractive, que eu tava falando agora. Na hora que eu falei que é um presentão, porque é um dos cheiros mais gostosos pra mim da água de cheiro. Esse perfume, ele é sensacional. Aquele cheiro único. Não tem nenhum perfume que fala assim, ah, esse aqui é parecido com aquele. Não tem. Uma no passado eu bati ele, né? Bati. Ele é lindo. Delicioso. Lindo porque o frasco foi repaginado. Tá super moderno. Achei fantástico. Tem água fresca, tem o Hidros e muitos outros que você já conhece, que você gosta. Pra quem não, porventura, não saiba, passa lá na água de cheiro, Patos de Minas, pra você conhecer. Porque são produtos sensacionais. E fora, ele tem uma fixação excelente. Você passa agora, fica o dia inteiro cheiroso. Usa com frequência, mas esse aqui pode usar uma vez só por dia, viu, Ezio? Esse fixa na pele. Muito bom. Ó, e presta atenção pra aproveitar, então, pra ir na loja da Água de Cheiro em Patos de Minas e aproveitar a Blue Friday. Esse mês de novembro todinho, você vai encontrar muitos produtos na Água de Cheiro pela metade do preço, com 50% de desconto. São mais de 100 produtos. De várias linhas. Falando em várias linhas, também tem uma linha completa de cuidados corporais, de hidratantes corporais. Junto, você pode também adquirir o Body Splash pra ficar com o mesmo cheirinho, com a mesma fragrância. Você vai conhecer também novidades. Essa linha aqui é uma das novidades da Água de Cheiro e ela é incrível. Eu tenho esse aqui, ó. O Esmeralda. Perfeito também. Cheiro com marca Água de Cheiro, que vale a pena você conhecer. Então, passa, aproveita esse desconto, passa na loja, porque você vai comprar, então, produtos pela metade do preço. Olha que sensacional. E vale pra esse mês todinho de novembro. Então, não perca tempo. Corre, vai conhecer a loja da Água de Cheiro, que fica no centro de Patos de Minas. Fica na General Osório 154. Fica aí em frente à loja Zema. Água de Cheiro, beleza brasileira. Agora, de volta a Patos de Minas, esperando você com aqueles perfumes que a gente ama, com novidades e muito mais. Vou fazer o seguinte agora. Vou pro intervalo. Continue aí pensando o que será que tem na cesta da Copatos. Valeu presente, hein? Arrisca, manda seu palpite, participe conosco do nosso programa Espaço Feminino. Só está começando. Já, já eu volto. Gente linda, de volta com o nosso programa Espaço Feminino. Recebendo aqui os palpites de vocês sobre o que tem dentro da cesta Copatos, que vale ela. E tem outro presente também, que é da Água de Cheiro, Patos de Minas. Esse é presentão mesmo. Tem perfume, tem maquiagem, mais itens nesse kit que a gente vai presentear a você. Mas você tem que acertar a nossa charadinha do dia. Nós já demos a primeira dica. Agora eu vou colocar a segunda dica pra facilitar. Agora eu vou facilitar. A primeira era que usamos com frequência. Olha lá. Usamos com muita frequência. Aí, a segunda dica. Vamos colocar na tela aí de novo pra você pensar. Tem de várias cores e algumas tem até brilho. Tem mais de uma dica aí. Além dessas duas aí, tem outra que está implícita aí. E aí? O Gustavo falou no bloco anterior que era pente. Não dá pra ser pente porque é o pente. Entendeu aí a terceira dica? Então, bora lá. Manda pra mim. Participe comigo. Se tiver alguma sugestão, alguma pergunta. Estou aqui atenta à sua comunicação também pelo nosso WhatsApp, que é o 999474515. Bom, agora a gente vai falar de estética de resultado. Principalmente pra aquelas pessoas que já estão chegando a esse momento há um mês, um mês e meio aí das festas de fim de ano, da viagem que pretende fazer. E aí fala, meu Deus do céu, eu preciso emagrecer. Ou eu quero melhorar. Ou é agora que eu quero mudar meus hábitos. Não vou esperar janeiro. Não vou esperar virar, começar 2023 pra eu rever os meus hábitos. Aí, eu fiquei sabendo de um tratamento, de um protocolo, que é pra dar esse pontapé, sabe? A gente já vê a diferença na balança, a pessoa já dá aquela desintoxicada. E é o momento pra justamente promover mudanças. Aí eu convidei a Lilian Souza, ela que é biomédica, pra falar pra gente, explicar pra gente o que é isso. Ei, Lilian, como vai? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Ludmila? Tudo e você? Tudo bem. Antes da gente falar do tratamento em si, estética sozinha, ela dá resultado? Porque muitas pessoas falam assim, ah, eu fiz e não adiantou. Ah, ou eu fiz e durou muito pouco. Vamos tirar esse mito ou falar na real o que que acontece? Eu brinco muito que existe um grande problema na estética que fica entre os aparelhos e o paciente. Que é aquele profissional que não sabe o que que tá fazendo. Porque a estética funciona e funciona rápido. Só não funciona se o profissional não souber o que tá fazendo. Eu vou dar, assim, a minha visão como pessoa que faz estética. Por exemplo, quando eu fico um tempo sem fazer, né? Eu faço os protocolos que eu costumo fazer, que é uma massagem, uma redutora, modeladora, enfim, pra drenagem. Eu noto que a minha celulite fala, oi? Eu acho que a gente tem, né? Mas ela volta com mais força ainda, falando, oi? E aí, quando você tá drenando, quando você tá ali fazendo alguma coisa, já dá uma acalmada. É a impressão que eu tenho. Então, mas pra ter um resultado mais eficiente, essa pessoa tem que dar uma colaboração. Ou não, só a estética vai resolver. Dentro da... Lá na clínica, nós trabalhamos com todos os parâmetros pra entregar um resultado efetivo no paciente. Então, a gente trabalha com a suplementação, que é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, nesse protocolo novo do LD360. Então, tem a suplementação, tem a estética, tem um plano de sugestão de alimentação. Esse, a grande maioria realmente não segue. E eu tenho... Que é uma dieta. Sim. São novos atos. Novos atos alimentares, a grande maioria não consegue manter. E nós temos também a robótica, que é uma mão na roda pra gente, que o paciente, ele querendo ou não, ele pratica atividade física lá dentro da clínica, dentro da robótica. Então, essa junção que propicia os resultados efetivos que nós temos. Mas hoje eu vim falar do LD360, que ele não depende desse paciente. Por quê? Porque o LD360, ele é uma única sessão de duas horas e meia. E é uma sessão pra desintoxicar, pra desinflamar o organismo desse paciente, pra dar aquele pontapé, onde ele perde de 700 a 2,5 kg na balança. E quando o paciente tem esse resultado de uma única sessão, ele fica mega feliz. E é aquela motivação. É, dá aquela motivação que ele gasta. É um motivo pra ele tomar uma atitude, pra ele ter a ação a partir disso daí. E aquela pessoa, assim, que já tá no meio do processo, que já mudou, mas de repente tá lá nessa etapa de mudança, e aí tá naquela estagnação. Ou mesmo aquela pessoa que já tá bacana, que já tá legal, já tá satisfeita com o corpo. Vai ter mudança? Vai ter resultado ainda assim. O LD ou o SOS, eles entram dentro dos nossos programas como estratégia. Às vezes o paciente deu uma estagnada. Às vezes o paciente já perdeu muito peso, mas não tá conseguindo sair daquilo ali. Então a gente dá um choque no metabolismo com esses dois. Ou com o LD360 ou com o kit do SOS, que é um kit pra três dias. E aí eu consigo ter um resultado super efetivo. Mesmo que o paciente não faça dieta, mesmo que ele não treine, mesmo que ele esteja uma vida totalmente desregrada. Esses dois protocolos eu não dependo do meu paciente em casa, entendeu? Ou seja, todo mundo que for fazer vai ter algum resultado. Todo mundo que faz tem resultado. Independente se eu tô lá já tranquila com o meu corpo, mas eu quero dar essa energizada, quero dar essa desintoxicada. Deve ter uns dois meses mais ou menos que eu resolvi, que foi quando eu trouxe o LD, eu falei, não, tudo bem. Deu uma segunda-feira, eu falei, vou fazer essa semana num protocolo de reeducação e vou fazer o LD. E vamos ver quanto que eu perco, porque eu não tenho muito o que perder. Então eu já tenho uma dificuldade maior pra perda, né? Já tô dentro do padrão do meu peso. E eu comecei na segunda-feira, na quarta-feira eu tinha perdido 2,3 kg. Eu subi na balança, assustei porque eu perdi muito rápido. Aí eu falei, olha, eu não vou seguir até na sexta porque eu não posso perder mais. Mas ele vem pra dar aquela enxugada. Ai, eu tenho um casamento, eu tenho uma festa, eu tenho uma formatura, eu quero entrar naquele vestido, eu quero estar bem pra... É um dos dois protocolos. Vou casar. Tem muita essa coisa assim da pressa. E hoje a gente tá querendo mesmo essa coisa mais rápida. Então é justamente pra dar essa injeção, pra dar essa acelerada. A gente tá acostumado com tudo muito rápido, tá? Essa era é que clica e resolve, clica e resolve. Então todo mundo quer esses tratamentos que são rápidos. Olha, então vamos falar primeiro, então, como é que é o Detox? Esse SOS. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu abrir de cá, você pode falar. O SOS é um kit de Detox pra três dias. Dentro dessa caixinha eu tenho todas as refeições pra três dias consecutivos de tratamento. Então o que que acontece? Eu acordo, lá no período da manhã eu entro com o meu shotzinho. Esse shot ele vem pra desintoxicar, pra desinflamar. Ele vem com associação com coco, ele vem com associação com gengibre. Ele vem uma associação onde ele vai fazer uma desintoxicação. Cúrcuma é um elemento super potente que tem pra desintoxicar o organismo e ele vem nessa composição também. Do shot. Isso. Aí eu venho pro lanche da manhã, esse daí é o nosso daily clean. Mas a pessoa não vai comer mais nada? Ela vai... Esse aqui é a alimentação... Primeiro entra o shotzinho. Não, pois é. Isso aqui é o que a pessoa vai poder ingerir. Isso, aí eu vou te falar a sequência que vai entrar fruta e carne branca. Ah, tá. Quero saber se era só... Aí... Não é só líquido, então. Não. Não é uma dieta totalmente líquida, mas é uma dieta com baixíssima caloria. Então eu tenho resultado nesse kit aí de dois até... Já tive um paciente que perdeu quase quatro quilos nesses três dias de detox. Então tá. Então eu começo com esse shot. Isso, aí eu venho com o daily clean. Esse daily clean, ele é super saboroso e nele eu vou fazer a adição da água de coco. Então o daily clean é o suco detox. Ele vem pra desintoxicar, então nele tem limão, tem abacaxi, tem bolidextrose. Ele vem com a pegada da desintoxicação daquele suco que a gente costuma fazer em casa. Sabe aquela preguiça que eu tenho de fazer o suco? Ele já vem pronto. E ele é super saboroso. E não só no detox, ele vem aqui também, ó. Que aí eu consigo fazer o uso dele constante durante todo o tempo. Ah, tá. Pra quem não quiser adquirir isso aqui, pode estar lá. Quem não quiser só o kit, pode comprar ele a avulso. Esse aqui, ó. Na latinha. Na latinha. Aí eu venho com o almoço. Aí eu venho com essa sopa aí. É uma sopa pra desintoxicar o organismo também. E aí eu vou adicionar 150 gramas de carne branca. E aí eu faço a sopa e faço a... E coloco a carne junto ou dois ovos. É o meu almoço. É um sabor caldo de feijão. Fibra de mandioca, beterraba, chia. Isso, super rica em fibra, super completa. Linhaça. Almoço. Vou pro lanche da tarde. Eu venho com o Cicer Fiber, que ele é riquíssimo em fibras. Dá saciedade que nesse período é o período que a pessoa tem mais vontade de comer. Sabe aquelas vontades? Elas costumam vir por volta das quatro da tarde. Ah, sei bem. E aí eu venho, entro com ela... Amida, eu tenho essa vontade à noite. E por que você não toma o Cicer Fiber? Vai tomar a partir de agora. À noite eu tenho essa fome, assim. Mas você já observou que quando você usa... A gente abre a geladeira dez vezes, o que que tem? Você já observou que o dia que você usa o chá, o Lipo Day, você tem menos. Você tem mais saciedade no decorrer do dia todo. Porque ele vem e tira essa vontade, essa vontade do açúcar, tudo isso. Ele vem uma junção. Aí eu venho com o Cicer Fiber e a junção de uma fruta. E eu tenho as frutas de baixo índice glicêmico. Então eu tenho o kiwi, eu tenho o morango, eu tenho a uva, que eu posso fazer associação nesse lanche. Próxima refeição, o jantar. Nessa refeição eu não vou adicionar proteína. Por quê? Porque eu tenho ainda... Só que esse dele é de requeijão. Essa sopa, ela é um pouquinho diferente e a composição dela também. Aí, a última lá, a última refeição vai ser a ceia, né? Que é o nosso músculo recovery. Você já tomou aquele pós-treino da marca, aquele de banana flambada. Ele vem aí com 24 gramas de proteína, então ele substitui claramente uma refeição e te ajuda a bater essa meta aí de proteína do dia. Ela vem duas? Três. Todos eles vêm com três. Ah, são três dias. São três dias consecutivos do kit do S&S. Isso mesmo. Ele vem prontinho e esse kit eu nunca preciso... Eu não tenho necessidade de eu já ter feito alguma estética, não tenho necessidade de eu estar dentro de um plano, eu não preciso ter nada. Normalmente a gente inicia um protocolo com ele. Ah, Lili, eu já estou dentro de um plano, já faço alguma coisa e quero sair. Eu estou estagnada, eu consigo entrar com ele como estratégia também. Então agora, vamos... Então esse é um tratamento... Kit só. Esse eu consigo fazer em casa, esse eu não preciso ir na clínica, esse eu consigo... A pessoa só compra isso aqui... Comprei e tudo certo, levo pra casa e faço. Levo pra casa sozinho. Agora, pra quem não quer utilizar suplementos, mas quer resultado também. Tá. Qual que é a alternativa? O LD360, ele é um protocolo que ele foi desenvolvido, ele veio como uma melhora num protocolo que nós já tínhamos, que era o detox. E ele veio potencializar esse resultado com a junção dos ultrassêuticos também. Só que essa junção é uma única sessão e é feita toda lá na clínica. Então o paciente chegou, vai pegar, vai fazer o uso e dentro dele a gente associa três compostos, que é o Daily Clean, o Lipo Daily, que é pra gasto energético, pra acelerar metabolismo e pra quebra de gordura localizada, esse é o que você toma como pré-treino? É. Ele vem a junção dele e vem esse aqui, que é o nosso suco pra retenção de líquido. Ele tem o mesmo efeito de uma drenagem. Então o paciente que tá acostumado com drenagem, que sente falta, ah, eu não tô conseguindo fazer, mas eu quero aquele resultado que é pra drenar, pra me deixar mais sequinha, ele te dá o mesmo resultado de uma drenagem. Então eu faço a junção desses três compostos e vou levar esse paciente pra dentro da clínica pra fazer o protocolo. Vamos mostrando a imagem pras pessoas entenderem, então, como é que é esse protocolo lá dentro da clínica, todas essas etapas que você vai começar tomando chazinhos. Então vai passar pelos procedimentos pra gente explicar. Então é o que você falou, eu começo... Isso aí eu faço a diluição, né, do Daily Clean. Aí pode ser na água de coco ou pode ser na água normal. O paciente vai tomar o Daily Clean, que é o nosso suco detox, pra desintoxicar. Então ele vai ter ação tanto no fígado quanto a questão do intestino, que é a maior preocupação dos pacientes, caso eles estão estagnados e eles não têm nem ideia que tá parado por causa da questão do intestino. Aí o Lipo Daily, que vai fazer a junção. Aí eu acho que não tem a imagem da diluição. Então aí entra o Daily Drink junto, a junção dos dois chazinhos, pra poder começar com a sessão. Aí essa paciente, ela vai subir na balança, antes de fazer a ingestão, né? Pra saber como é que ela chegou. É, a gente, ela chegou... Então, a gente sobe na balança, a gente vai pesar essa paciente. Ó, você tá com isso aqui. Por isso que a gente falou, eu perguntei pra Lili se todo mundo teria ou tem resultado. Ó, vamos tirar foto, vamos pesar, vamos medir pra saber qual vai ser a diferença. Essa paciente não é uma paciente ativa na clínica, foi a primeira sessão que ela fez, ela nunca fez nenhuma outra sessão e ela pesou 77 quilos. Ela fez essa sessão no sábado de manhã, não tá acostumada com dieta, não tá acostumada com nenhum protocolo. Terminamos de pesar ela, levamos os produtos, ela fez a ingestão, analisamos, tiramos medida, tiramos foto, e levamos ela pra poder fazer a massagem. E aí a gente faz o uso dos compostos dentro da clínica pra poder acelerar o metabolismo, o creme de massagem específico. Isso durante o procedimento. Durante o procedimento. Ó lá, ó, com o suquinho na mão, enquanto tá tomando ali, tá fazendo... Aí ela entra, a gente coloca um composto pra poder ativar o fluxo sanguíneo, e faz a junção e faz a sessão. Aí a primeira parte, então, é uma... É uma drenagem. Isso, a gente trabalha uma drenagem, uma massagem um pouquinho mais pesada do que uma drenagem, né? Que ela vem pra fazer quebra. E a partir daí, a gente vai fazer a segunda parte, que é com esse aparelhinho que tá do lado aí, que é o lipocarbo. O lipocarbo e insuflação é um aparelho desenvolvido pela DGM, exclusivamente pra marca Palaz, então é exclusividade nossa lá da clínica, não tem nenhuma outra clínica, só tem da gente. E é com esse aparelho que eu faço a sequência da sessão pra poder entregar o resultado dela. Todo esse protocolo... E aí demora duas horas e meia por conta disso. O aparelho... Porque ela faz a massagem, a massagem de uma hora. Isso, a massagem de 50 minutos, uma hora. Aí depois desse aparelho... Depois do aparelho, ela fica 20 minutos na primeira corrente, que é uma corrente pra quebra de gordura localizada. Depois ela fica mais 20 minutos numa corrente pra drenagem, e depois ela vem mais 10 minutos numa corrente pra gás energético. Certo. Aí ela vai pra manta também antes disso. E aí ela fica lá naquela manta junto. Aí ela pesou 76 e 300. Começou... Vamos lembrar. Começou com 77. E foi pra 76 e 300. Olha só a diferença. Aí o que que acontece? Isso no... Imediato. Aí ela falou... Ah, não, Lilia. Eu já vi tanta gente perder um quilo e meio. Já vi... A pessoa perder dois quilos aqui e tudo mais. O que que tá acontecendo? Por que que eu perdi pouco? Pouco, mas perdeu? Olha lá quanto ela perdeu. Aí isso... Aí foi na segunda. Que eu falei pra ela. Você tá muito inflamada, muito intoxicada. Seu corpo não conseguiu fazer a metabolização de tudo que a gente precisa. Nós vamos pesar de novo. Entendi, aquela pesagem ali foi imediatamente... Aquela lá foi 700 gramas foi imediato. Ela perdeu. Só que é uma paciente muito inflamada. Uma vida muito... Ela não pratica atividade física, não faz dieta, não faz reeducação alimentar, não, nunca fez estética nem nada. Aí ela foi... Na segunda-feira ela pesou. 70 aí? A gente tem até essa sequência aí. A gente tem essa sequência final. A Adriana vai colocar na tela pra gente ver, olha. Olha lá. Ela pesou 75 e 600. E o que que acontece? Gente, olha a primeira fotinha do pezinho dela e olha lá na frente. O tanto que desenchou. Então, ó. Começou com 77, depois 76 e 300. Então, 700 gramas. No mesmo dia. E depois ela foi lá. Na segunda-feira. E ela... Eu não mandei pra você os dados, né? Ela perdeu quase... Ela teve região que ela perdeu 8 centímetros de circunferência. Gente! De tanto que ela tava dilatada. Ela ficou impressionada com o resultado dela. E eu também fiquei, porque ela desenchou muito. Aí na imagem que eu te mandei, dá pra ver o quanto que dá a diferença do inchaço. É, tem que ser ela... Nas fotos. Na filmagem mesmo dela girando. Gente! Mas foi incrível o resultado dela. Fiquei super satisfeita. Eu fico mais satisfeita que os pacientes, né? Ah, não sei. Tipo, a mãe, né? A mãe tá vendo. Ela tá linda. Mas aqui, na ponta aqui... Olília, e a diferença é real, assim? A pessoa sente na roupa. Essa questão também do bem-estar, assim... Além do físico... A diferença é super real. A preocupação também é com o organismo. A pessoa vai se sentir bem. Muito! Muito! Então, assim... Gente, quem não consegue manter a dieta... Quem tem muita dificuldade com açúcar... Quem tem muita dificuldade com carboidrato... Essa desintoxicação, ela propicia você conseguir seguir com a dieta. Porque os nutracêuticos, eles vão tirar essa vontade. Eles vão te dar saciedade. Eles vão trabalhar na questão da compulsão. Eu falo que só não consegue fazer dieta quem não conhece suplementação. Porque a suplementação, ela é base pra um paciente que quer começar uma dieta. Então, quer dizer... Essa pessoa que a gente mostrou que perdeu um quilo no final... Um e quinhentos? Setenta e sete 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 e cinco e trezentos? É um e sete centos, né? Um e seis centos. Amiga, eu não sei fazer como... Um e seis centos. Um quilo e seis centos. Não, um e quatro centos que ela perdeu, ó. Um e quatro centos, isso. Um quilo e quatro centos. Isso... Ela fez no sábado... Na segunda-feira... Não, no sábado, setenta e sete. Ela começou no sábado, terminou sete 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 gramas a menos. Isso. Na segunda-feira, então, os suplementos continuaram a agir. Então, ela chegou a setenta e cinco e seis centos. Sem atividade física, sem dieta, sem nada. Ela só fez a sessão de estética e tomou suplementação no dia. Pois é, então, por exemplo, se é o gasto pra ela, se ela continuar e aí com algum suplemento, fazendo alguma coisa a mais, então a ideia é que não volte dali pra trás, ela só continua, é isso? Exatamente, quando a gente faz avaliação dessa paciente, o que que a gente pensa né, me conta um pouquinho da sua história como é que é a sua rotina, que hora que você acorda, que hora que você come, que hora que você tem fome que hora que você dorme, você tem dificuldade pra dormir como é que é seu sono? A partir dessa anamnese que eu consigo definir o que que ele vai suplementar, porque tem paciente, igual você falou, ai dá 4 horas da tarde, eu tô ficando com fome, mas o que que tá acontecendo é fome ou é vontade de comer? Qual o nutracêutico que vai trabalhar essa questão dessa compulsão? Eu preciso liberar serotonina, melatonina nessa paciente? Qual que que ela vai tomar? Ai eu faço a indicação do inibe, que é um composto que ele vem trabalhar essa liberação, então vai depender muito de cada paciente o interessante é que ele vá na clínica, faça uma anamnese que ai eu entenda o que que ele precisa mas independente de qualquer coisa, qualquer paciente que está com a saúde em dia, que não tá descompensado em nada ele pode fazer o detox Adorei todos Você tá me devendo essa sessão, né? Eu tô louca pra fazer esse aqui, né? Esse daí Vamos marcar pra fazer Só o tempo que tá meio louco mas eu vou me programar porque Ele vale muito a pena Ah tá tudo legal sim, mas só de dar essa desintoxicada a mulher por questões hormonais a gente acaba retendo muito líquido, principalmente ali no período menstrual Então assim, se tem alguma coisa pra ajudar Eu falei isso com paciente hoje E a ter uma vida saudável A gente falou muito de exemplo de quem não está na linha mas tem muita gente também que segue uma linha mas fala, poxa, eu também deixa eu dar um gás aqui, deixa eu dar uma energia deixa eu ver se tá tudo certo com o organismo Então é isso Dá muita diferença, vale muito a pena Você vai gostar Qual que é a história que você ia contar? Que uma paciente hoje estava na clínica e ela toma o lipodele que é o chazinho pra acelerar porque ela quer quebra de gordura e tudo mais aí hoje Ah, tô inchada Eu falei, olha A gente tem que saber entrar com o nutracêutico porque não é todo nutracêutico que é todo dia Por exemplo, o daily drink ele é pra drenagem, tá? Esse período menstrual Tô inchada Não, vem na segunda-feira Gente, segunda-feira é de prática Praticamente toda segunda-feira tá todo mundo retido Então segunda-feira Entra com daily drink Eu ri porque eu me enquadrei Toda segunda-feira eu falo Entra com daily drink Não precisa de você tomar ele todo dia Mas entra com ele na segunda que é o dia que você tá retido pra você voltar E senão você não volta É, aí vai Só lá pra quarta, quinta que o negócio tá adiantando Aí depois chega o final de semana de novo e depois vira aquela bagunça Exatamente, é o que acontece na grande maioria Bom, então se você quiser saber mais conhecer, experimentar Tá aí Tá aí a prova que eu falei que é um resultado e é mesmo Ela garantiu Você vai ter resultado Você vai ter aquele gás aquele ânimo aquele pontapé inicial pra iniciar o seu projeto pra você ter esse momento que você vai falar Puxa, valeu a pena Então é hora de continuar me cuidando sempre Então passa na Clínica Bioessência A Lília tá à sua disposição também Qual é o telefone, Lília? Toda vez eu não lembro Qual que é, Davi, o telefone? Eu tenho que olhar pra ela aqui no celular o telefone dela Mas eu vou olhar Eu nunca lembro o telefone Eu sou péssima pro telefone Mas fica ali na Getúlio Vargas Fica na Getúlio Vargas Lá em frente O PTC Bem na esquina Nós temos o Instagram É Arroba Clínica Bioessência Underline Tá falando no seu nome lá Aqui ó É o 99780 Não Esse não É 9663 Não é o final O que eu falo com você 9664 Ah, desculpa É porque eu tô olhando lá Ah, tá Não, é porque está Tira esse daí pra não confundir, Adriana Tira esse telefone aí da tela Aí Agora deixa eu falar Qual que é lá da Bioessência É o 99780 9664 Fica na Getúlio Vargas 903 Bem no início da Getúlio Vargas Bem na esquina Super tranquilo de encontrar E a Lília tá pronta lá Pra montar o seu protocolo E eu gosto da maioria Desses chazinhos aqui E faço uso Porque pra mim faz diferença E eu vejo o resultado de fato Eu faço uso de tudo, né? Suspeita, fala Obrigada pela sua presença aqui Eu que agradeço Parabéns pelos resultados Sei que você tá orgulhosa E nós de cá também Por ter essa oportunidade De fazer tudo isso Ok, obrigado eu A gente segue agora Pra um intervalo Mas fiquem ligadinhos Ligadinhas aqui comigo No nosso programa Espaço Feminino Ah, eu tô recebendo aqui O que vocês estão mandando Os palpites Do que tem Na cesta Da Copatos Pra você concorrer A uma cesta E também Ao presente Da Água de Cheiro E Patos de Minas Muita gente Tá falando Que tem celular Tem gente aqui Que falou Que é uma escova de dente Deixa eu ver quem falou Escova de dente É o Nilson Você falou É uma escova de dente Será? Deixa eu ver O que mais Que as pessoas estão falando Da maioria 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 Tá falando É isso Ah, perfume Tem gente que falou Que é um batom Deixa eu ver quem falou Quem é batom A Maria Rosa Por enquanto Eu não vou contar Na próxima Vinda No próximo bloco Eu dou a terceira dica Depois eu conto pra vocês De olho aqui Nas suas respostas Então fique comigo E já já eu volto Com mais Espaço Feminino De volta Com o nosso programa Espaço Feminino Vou pegar aqui O celular Pra ver o que vocês estão falando Tô curiosa Tô curiosa Deixa eu ver O que mais Que falou Esmalte A gente usa todo dia É, porque a gente passa E fica depois O tempo todo Mas muita gente Tá lá no celular Eu vou dar a terceira dica Sombra Sombra pro olho Vou colocar a terceira dica Pra facilitar ainda mais Ainda mais Não tô falando Que o que foi falado aqui Não tá certo Mas Vamos ver Se vai bater aí Com O seu palpite Que você tá colocando Aqui pra mim No nosso WhatsApp Então vamos A terceira dica Na tela, Adriana Então a gente A primeira A gente falou Que Você Que usamos com frequência Tem de várias cores E algumas tem até brilho A terceira Dica A gente vai colocar Aí na tela De novo pra você Usamos na assinatura De documentos Por exemplo Hum Facilitou Eu acho que agora Deu uma clareada Hoje tá Tá fácil Médio, né? Na tela pra você Então Manda aqui Que eu tô de olho No que você Tá dizendo Olha Caramba Eu dei Acabamos de dar A terceira dica Já veio assim Um monte de gente Falando a mesma coisa Tá no caminho Agora tá no caminho Daqui a pouco Tem a quarta dica E aí eu encerro Pra você saber O que que é Agora a gente vai falar De decoração de Natal Afinal de contas Era justamente nessa época A gente começa A tirar o que a gente Usou lá no ano passado A pensar no que Que a gente vai fazer Pra deixar A nossa casa O nosso ambiente De trabalho Com aquele aconchego Dessa época do ano E aí a gente trouxe Uma ideia pra você Acrescentar Pra você mudar Pra você ter uma peça Diferente na sua decoração Natalina A Nayara Tatiane Ela que é professora De artesanato Ela é artesã Bolou algo Que ela falou Olha Tá no topo Virou moda Que é colar de mesa Eu não conhecia colar de mesa Não assim Tudo bem Nayara Eu tô chamando Sra.gitati Então tá Na última moda Ludmila Todo mundo tá usando E é uma peça de decoração Assim Que cabe em qualquer lugar Da sua casa É dependendo das cores Que você fizer A gente vai fazer pro Natal Cores específicas Mas você pode decorar O ano inteiro Gente, é lindo Mas agora a gente vai fazer De Natal Então a pessoa pode fazer Uma cor neutra Por exemplo Sim, uma cor mais Com os pastéis Ou se gosta de colorido Enfeitar um vaso Que tenha Isso Colocar no centro Da mesa Uma mesinha de centro Num aparador Com um vaso Vem cá Por exemplo Coloca lá Sei que já tá mais treinado Como é que você Colocaria ali Pra gente dar Esse outro astral Nesse arranjo Que a gente tem aqui Olha, tem um vaso De planta aqui Você poderia colocar Caindo aqui assim Olha que lindo Como se tivesse Jogado em cima Da mesinha Tá vendo? Mais assim Despojado Não uma coisa Muito marcadinha Ou você poderia Colocar aqui Saindo aqui Do vaso Da planta Aí aqui Eu colocaria Com outros tons Pra combinar mais Mas ele fica Fazendo composição Com o que você Já tem de decoração Que massa E aí agora Com o Natal Então essa peça Ela pode vir Na árvore Na guirlanda Na árvore Na mesa da ceia Você pode montar Uma mesa bem bonita E colocar assim No canto A gente normalmente Coloca os arranjos Pode colocar no centro Da mesa Você pode colocar ele Mais abertinho E colocar no centro E colocar algumas Algumas coisas De Natal assim Fazer uma junção Na mesa toda Então dá pra variar Bastante É uma peça bem versátil Várias possibilidades Então vamos lá O que a gente precisa Primeira coisa Deixa eu só saber Que essa é a pergunta Número um É preciso ter muita habilidade Ou um pouco de habilidade Como é que é? Rodimira Sempre você me faz Essa pergunta Eu sempre falo Que é fácil Eu tenho que pensar Se todo mundo Vai dar conta de fazer Mas dessa vez É que realmente Qualquer pessoa Consegue fazer É muito fácil É bem fácil Então beleza E acaba que é uma brincadeira Você vai montar aqui De acordo com a sua criatividade E o que eu vou precisar? Primeira coisa A gente precisa do cordão Que vai ser a nossa base Esse cordão aqui É um cordão de rami É o nome dele Que você encontra Ele é um cordãozinho Mais rústico Porém ele é fino Ele não é tão grosso Porque eu tenho que olhar isso A questão da espessura Pra poder entrar Nas bolinhas aqui Nas contas Vou precisar De contas variadas Nesse caso Como é pro Natal Eu escolhi aqui Tons de verde Vermelho E dourado Então cores Que a gente normalmente Usa no Natal Vou precisar De um tassel Isso aqui chama tassel Mas tem gente que chama De franja De pingente Do jeito que você encontrar Vende pronto Mas quem quiser confeccionar O seu também Consegue Eu prefiro comprar pronto Porque já me economiza tempo Então tem de várias cores Vários tamanhos E modelos também Pra colocar na pontinha Normalmente a gente usa Coração Assim Olha Esse aqui é de pinos Mas o que eu vou usar Aqui hoje Ele é de MDF Assim eu compro pronto O coração Você compra pronto Você só faz a pintura dele Que esse aqui é o de pinos Eu pintei Envelheci E você faz a parte da pintura Esse aqui já é de MDF Que você compra No MDF E eu fiz a pintura dele Já também Aí a pessoa pode Pintar do jeito que ela quiser Pintar do jeito que ela quiser Tá certo Aí eu fiz o medalhão Aqui pra colocar De acabamento também Pro coração não ficar vazio Você compra isso Em loja de bijuteria Você vai e monta Seu medalhão aqui Pra colocar aqui Olha E dá um acabamento Fitinhas pra fazer o laço Também Aqui eu peguei verde Dourado Cores do Natal Pra gente fazer um acabamento Aqui no coração Ó Pra ficar bem bonitinho E só isso Praticamente só isso Então bora começar E agora é montar Então a primeira coisa É A questão do tamanho do colar Você escolhe Pode ser maior Pode ser menor Não tem uma regra de tamanho Você vai decidir Esse aqui o meu Ele tem 85 centímetros Então eu venho aqui na fita Marco 85 Marquei 85 E eu vou dobrar Esse cordão Então se você quer Seu cordão por exemplo De 50 centímetros Você vai marcar 50 E vai cortar 100 Você vai dobrar A sua medida Tá Então não tem Assim tamanho específico Você escolhe Depois que eu fiz Isso aqui com o cordão Eu vou pegar O meu tassel Que eu posso escolher Eu vou pegar Esse verdinho claro Aqui que aí combina Vou pegar o escuro Você vai passar Ele tem uma argolinha Aqui Ele vem com essa argolinha Isso E aí você vai passar O rami Dentro do tassel Aqui ó Passou Ele vai ficar aqui na ponta Né Aí aqui O rami Ele tem Como ele é grossinho Ele fica meio Abertinho aqui Pra facilitar Pra você passar Nas contas Eu pego um pedacinho De fita crepe Ou pode ser cola Eu prefiro a fita crepe Que é mais prático E eu vou Fechar aqui as pontinhas Pra ficar mais fácil De passar É Pra não ficar agarrando Isso Aí ela vai Ela vai abrindo Abrindo mais Então isso aqui vai fechar Pra mim ó Super prático Então eu fecho aqui Aperto bem E o finalzinho tá aqui ó E o finalzinho tá aqui Lá no meio Só pra fechar a pontinha Então a minha pontinha ó Vai ficar com a fitinha crepe Pra poder firmar Essa pontinha Pra passar Dentro das contas E aí eu começo a brincadeira Ludmila Só Brincadeira é ótimo É brincadeira Vai encaixando Tem umas contas Que elas vêm Bem apertadinhas Então você toma mais cuidado Em questão do Da largura do rami Aí você vai enfiando aqui ó Vai empurrando Que ele vai sair de cá Essa aí é da Essa aí é do O buraquinho mais fechadinho Isso Ó Passei aqui a primeira Aí vai torcendo aqui Pra ele não abrir Essa composição Você vai escolher Você pode ver que aqui ó Eu usei né Tons diferentes Pra poder mesclar Então aqui agora Não tem muita regra Eu vou colocando De acordo com o que você quer Só vamos mostrar uma sequência Pra gente ter Às vezes Quanto mais Pequenininha a bolinha Mais difícil é de entrar Mas entra Tá vendo Porque o orifício dela É menorzinho Aí eu vou fazendo a composição Ó Esse aqui já é maiorzinho Tá vendo Entra com mais facilidade A sequência aí também É do seu gosto Por isso que eu falei Que é bem tranquilo de fazer Você vai montando Do seu gosto ali Você pode fazer vários Com as mesmas contas E fazer diferente A montagem Olha que legal O negócio é só buscar Essa harmonia mesmo Pra ficar Dentro de um contexto No caso Como a Nayara contou A gente Ela escolheu essas cores Por conta do clima natalino Porque a nossa peça Então é um colar de mesa Para o Natal Então olha a sequência Que ela fez Eu fiz essa composição Tá vendo Comecei com o verde maior A douradinha Duas vermelhas A douradinha E a verde E fecho com a douradinha Nossa Isso é verde? É um tom de verde Mas claradinho É meio um dourado Mais queimadinho Parece um cromadinho Mas puxa pro verde Essa questão de curar Às vezes fica tão relativa Fica Pior que fica Ó Então essa foi a sequência Agora eu vou repetir Essa sequência Até chegar no final Do meu colar Ok Então por isso que eu te falei Que é uma brincadeira Tá vendo Sentar Colocar os filhos Pra fazer Ó Ocupa demais Ocupa Então enquanto A gente Vai preenchendo Com essa sequência Aqui Que a gente já passou Qual que é E também vai ficar à vontade De acordo com o seu gosto Nós vamos pro intervalo Mas continuem Continuem aqui Porque ainda tem mais Tem que saber Esse arremate aqui Vai ser fácil Não vai? Por enquanto Tranquilo Tranquilíssimo Super fácil Já 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 a gente volta Gente linda Na tela pra você A quarta dica Pra fechar Que muitos palpites No final Aqui Pessoal Engrenou A partida terceira E dá-lhe palpite Dá-lhe palpite Obrigada A todos vocês Que estão Participando Aqui conosco Viu Muita gente Dizendo Que é caneta Será? Tinta? Tá bom Vamos colocar A quarta dica Usamos pra escrever Encerrou A quarta dica Fechou Sabe o que é Ezio agora? Usamos pra escrever? Ele não sabe Você usa perfume Pra escrever? Eu uso Eu uso perfume Pra escrever O que é isso Que você tá invadindo O programa? Eu uso perfume Pra escrever Tudo bem? Não gente Olha lá Tem três minutos Pra encerrar Três minutos Pra encerrar Você deixou seu papel Eu vi Você não viu O que eu falei? Vou pegar pra você Gente Esse menino tá abusado Como assim Você entrou no programa? Estava com saudade E você sabe Que dia é hoje? Hoje Dia 16 De novembro 2022 Estamos a quantos Dias do Natal? Estamos Ah 40 dias É Mais ou menos isso É E no Natal Acontece o que? Meu aniversário Natal Na sua casa Você vai reunir As pessoas que você gosta Vai celebrar A intimidade Natal e seu aniversário A intimidade Só passei aqui Não vai rápido nada Só passei aqui Pra avisar Você de casa E dona Luiz Mila Que fica me mandando Recados Nas redes sociais Que eu fico fazendo isso Aquilo Aguarde Dia 25 E aí O seguinte Só pra fechar O programa A última O penúltimo programa Da que dia? 22 23 Não sei Então na quarta-feira seguinte Que aí é a última quarta do ano Você aqui comigo E eu vou repetir Me aguarde Eu não esqueci o dia 9 de agosto Me aguarde Gente, eu tô até com medo Tô até com medo desse menino Olha lá, ele pegando nosso tempo aqui na... Olha, Ana Yara Que pessoa abusada Tô até com medo desse menino Ainda bem que a prova Tá ao vivo Gravado Você é minha testemunha O Brasil tá vendo O Brasil tá vendo Então vamos lá Terminei as contas A colocação pra gente fechar aqui É, aqui eu diminuí, né O tamanho Pra poder acabar rápido Então olha, gente Já fiz aqui a sequência Pra colocar o coraçãozinho Chegou aqui no final Eu vou dar um nó Pra poder ficar bem firmezinho Vou pegar meu coração Que já tá pintado Vou passar aqui, olha Você já pede pra cortar Seu coração com um furinho E aí a gente vai dar um nó aqui Ah, tá Aqui Ele não vem furadinho Eu que tenho que... Não, você compra ele furadinho Você pede pra furar Então aqui eu dou um nó Pra ficar bem firme Aí eu venho e corto Essas pontas Sobrando um pouquinho aqui, ó Porque eu vou esconder elas Com o lacinho que eu fiz Então ele vai ficar assim, ó Com o nozinho aqui virado pra frente E aqui, olha Eu fiz o medalhãozinho Era pra eu não ter ligado a cola quente Aí eu esqueci de ligar o nozinho dela Mas vou vir com a silicone aqui, ó A cola quente é mais fácil Que cola na hora, né Vou colocar o meu medalhão aqui No centro do coração Isso aqui é opcional, tá, Ludmilla? Pode fazer... Você pode ver que esse eu fiz com uma pedra, né Mais rústica Olha, eu coloquei o medalhão E aí eu fiz um lacinho aqui com três voltinhas, olha Pra poder dar um acabamento Com a cola quente Eu vou usar de silicone Porque a cola quente não ligou Eu vou posicionar aqui, ó E eu vou fazer esse acabamento aqui Ah, no nozinho Só pra dar esse arremate No nozinho, só pra dar o arremate Ok Porque ele tem que ficar... Aqui não vai grudar, né Mas só pra vocês terem noção Porque ele tem que ficar delicadinho, olha Eu escondo essa pontinha aqui Nossa, tá bonita assim Ah, tá Eu achei que era essa a ponta Não, essa aqui Entendi, a do... Porque aí tem que ficar... Você faz com calma Porque tem que esconder bem, escondidinho Porque ele vai ficar assim, ó Chega, Ez, aqui pertinho Pra gente ver aqui, então, ó Pra gente entender Cortou a pontinha aqui da arremate Isso, aí eu coloco bem Posso colocar uma pedrinha aqui no meio também Pra poder dar o acabamento no lacinho E a minha ponta vai ficar desse jeito Olha que lindo que fica E aí, na sua mesa de Natal Como esse ficou menorzinho, olha A gente pode colocar na maçaneta da porta De entrada Ai, que lindo, é verdade Que você coloca na entrada da casa Mas até naquele arranjo, assim De repente você tem um vaso Isso Aí você faz o... Você tem um vaso ali, ó No pescocinho do vaso Você coloca o menorzinho Ou tem embaixo mesmo Ali naquele arranjo que eu vou fazer Vai colocar uma flor natural Vai colocar um vasinho Coloca ele Olha que lindo Olha que lindo Aqui vai soltar Porque a gente não colou, né Mas faz conta que tá colado Mas olha que lindo que fica, Ludmilla Ele menorzinho, assim Pra colocar em garrafa decorativa Pra colocar em vaso Na maçaneta da porta Ele maior Pra você colocar no centro da mesa Então o tamanho vai De acordo com o lugar Que você vai colocar E aí, a sua criatividade Em como usar o acessório Colar de mesa Pensa fazer ele todo branquinho E você colocar no buquê de noiva Você colocar A noiva vai entrar E faz ele todo no branco Com as pedras Porque existem vários tipos de contas Tem umas mais chiques Umas mais simples Pegar uma com estraço Todo no branco E colocar no buquê Fica lindo Então, assim, é uma peça Que veio pra ficar E você usa em qualquer lugar Da sua casa Da sua decoração Imagina, por exemplo, assim Você vai presentear alguém Com... Seja com uma garrafa Com uma bebida, por exemplo E você colocar junto Isso Uma garrafa de champanhe Um vinho Falar, eu fiz um presente pra você Então, assim, vai beber o vinho E vai ficar com a recordação do colar Que massa Então, ó, sugestão pra você Decorar Diferente aí O seu espaço Coloquei pra você também Adriana, coloca aí na tela O nome da Nayara de novo Porque tem o Instagram dela Se você tiver alguma dúvida É só chamar Que eu tenho certeza Que ela vai te responder Porque ela é muito atenciosa Com certeza E ela é professora Então, pintou a dúvida Todo mundo que tá aí assistindo Vai lá no Instagram Nayara Underline Tati Me segue lá Que tem várias dicas lá, tá? Bastante peças diferentes Que você pode presentear com estilo Obrigada, Nayara Eu que agradeço, Ludmila Adorei a nossa dica de hoje E vamos, então, aos dois presentes Primeiro que no final Todo mundo acertou Sabe o que era? Deixa eu mostrar aqui Encerrando aqui Vem comigo, Wesley Vem comigo aqui Eu vou mostrar Vou mostrar o que tava aqui na caixa Mas, no final A gente usa pra assinar documento O que a gente usa pra assinar documento? Caneta Tinha até uma na minha mão Mas eu queria mostrar a que tava aqui E eu adoro uma caneta E sabe quem ganhou o presente, então, da Água de Cheiro Patos de Minas? A Brasilina Do 99966 Final 4-2 E quem ganhou um presente Da Água de Cheiro, então, foi a Brasilina Quem ganhou o presente da Copatos Uma Sexta Copatos A Stephanie Daniele Do 99908 Final 7-4 Obrigada a todo mundo que participou Foi show Vocês são show Obrigada mesmo de coração Fiquem todos com Deus Já viram o que aconteceu aqui por hoje, né? O que o Matheus Borges fez aqui Ele que me aguarde também Porque eu sou dessas É de igual pra igual Brincadeira, ó Beijo pra todo mundo Fiquem com Deus Tchau, tchau NTV News pronto? No ar por aí? Ô, Daí, Cardoso Como vai? Boa noite Oi, Ludmila Boa noite pra você Tudo pronto por aqui Te aguardando pra gente fazer análise da notícia, viu? Então, fechou Você pediu é ordem Agora mesmo eu tô aí pra gente conversar mais Informações dessa quarta-feira Combinado Boa noite pra você de casa